Hilton Santos Júnior, mais conhecido como Júnior Negão, 51 anos de praia, né? Eu conheci o futebol como todo garoto, né? Antigamente a gente vinha aqui e jogava futebol na trave, né? Aí ficavam duas pessoas aqui de um lado da trave, outros dois do outro lado, e era muito controle de bola. E o futebol antigo, quando eu peguei, era só craques do futebol de 11, eram Cano Longo, Gugu, Joaninha, Jomar, Moroso, Luiz Fernando. Então, quer dizer, todos, esses todos eram jogadores de futebol de praia. Então, é uma coisa engraçada, que hoje, o cara que joga futebol de praia não joga futebol, mas naquele tempo, todo grande jogador de futebol de praia era jogador de futebol, né? Cara, a ligação é muito grande, né? Tinha o circuito escola, um circuito com oito etapas o ano todo. Quer dizer, a dupla do Renan era Renan e Ronaldo, depois Renan e André. Era dupla ser batida, realmente era difícil vencer o Renan. E o futebol cresceu muito nesse período. E ficou uma coisa meio saturada, que durante esses cinco anos, o Renan, praticamente, ele vencia quase todos os campeonatos. E teve um campeonato que foi muito engraçado, que foi quando o campeonato era um jogador de futebol e um jogador profissional. Quando teve um sucesso muito grande. Jogou Renato Gaúcho e Renan contra ele e Adin. E por causa desse jogo, a escola se interessou, a Rede Globo se interessou. Aí fizemos um campeonato, eles montaram o campeonato do Carioca, montamos uma arena muito grande ali no Copacabana Palace. O Renan, geralmente, era o Renan na final. Eu e o Luizinho brigavam contra a Luciane e o Pedrinho para irmos à final. Então, mais uma vez, nós ganhamos e fomos jogar a final. Só que essa final foi uma coisa inédita. Foi dez minutos a final. Foi 15 a 2. Nós tomamos uma coça. Foi um jogo que foi sábado à tarde. O esporte espetacular era sábado de tarde. Ele entrou. Durou dez minutos. Quando o jogo mal começou, acabou. E a televisão, a Globo, não se interessou muito com o futebol. Então, a Globo preferiu fazer o beat soccer. Foi quando apareceu o Junior, que montou o jogo. Montaram o jogo lá de quadro na linha, que ninguém sabia o que era. Pegaram os melhores jogadores que eram da praia. Na verdade, quando começou o beat soccer, o primeiro a ser chamado foi Magal e Benjamin. O Magal estava na Itália e o Benjamin jogou no Barra. Então, o Magal não podia vir da Itália e o Benjamin estava jogando no Barra. É um time da segunda divisão e não quis jogar. E foi quando eu fui o terceiro a ser convidado. E o quarto estava entre o Neymar, que também era um dos craques da praia, e o Renan. Só que o pessoal preferiu o Renan, porque o Renan realmente era um... Na época, ele era o maior jogador de nome da praia. Ele era o Pelé. Todo mundo conheceu o Renan. O Renan era uma coisa absurda. E botou o Renan. E o Renan se saiu muito bem no beat soccer também. Porque o Renan jogava no alto. E no início do beat soccer, o cara pra jogar beat soccer tinha que saber jogar no futebol. Essa bobeira que é hoje no futebol. O futebol não pode ter essa briguinha, sabe? Ah, confederação tal. Ah, não pode jogar no torneio de um. Existe. O jogador não pode jogar todos os campeonatos. O jogador vive de quê? Ele vive dos campeonatos. Entendeu? Então, briga não leva a nada. Se a gente ficar brigando aqui, quem perde aqui é um esporte. Eu digo que o futebol no meu tempo, a Copa Scalp tinha dez etapas. Hoje então, é muito mais maneiro. Sabe por quê? Porque no meu tempo, só um ganhava praticamente, cara o Renan. Hoje não. Hoje tem cinco duplas que tem condições reais de ser campeão. Olha, as federações, realmente... As federações, não. Federações, confederações, né? Porque hoje tem muitas confederações, tanto no futebol e no beat soccer. Há um grande problema, né? Porque é uma briga muito grande, né? Tem muitos lados. Infelizmente, tem muitos lados. E os dois esportes são muito pequenininhos. Uma coisa pequena, onde tem cinco lados, tem que se unir, cara. Não adianta. Eu acho que você pode ter três confederações, várias federações. O jogador, ele tem pra jogar. Porque nessa história, quem é o maior punido? É o jogador. Aí, sendo jogador, quem é o maior punido? É o público. Porque o público vai no campo... Não tem o Belo, não tem o Vinicius, não tem o Guigui, não tem o Marcelinho, não tem o Anderson, né? Não tem o Claudinho. Entendeu? Então, não pode, sabe? O jogador tem muito lado. O jogador não tem lado. Tem que ter o lado e os jogadores tem que se unir. Mas, irmão, nós vamos jogar e acabou. Se o cara tá me pagando, eu tenho que ir lá jogar. Porque o jogador também tem família, ele tem conta, ele tem responsabilidade. O jogador não pode ficar de brincadeirinha. Entendeu? Então, não pode ter muita vaidade com todo o respeito da confederação. Ah, aqui no Geico e a confederação B jogam. Isso não existe. Entendeu? Não tem essa. Bem, a bola está comigo, né? Então, só agradecer a bola, né? Porque, realmente, se for... Eu sou um cara iluminado. Eu brinco aqui com todo mundo. Eu sou um jogador... Nunca fiz nada demais. Mas, sempre, realmente, venci muitos campeonatos. Conseguindo futebol, vencer o Renan, ser campeão brasileiro. Depois, joguei com o Guadalha, fui bicampeão brasileiro. Mas, sempre fui um cara lutador. Treinei. Fui muito sério. Agradecer muito, principalmente, a Jim Júnior. Porque, realmente, quando eles me convidaram para jogar o beat soccer, realmente, aquilo mudou a trajetória toda da minha vida. Sou um cara que não tem o que reclamar. Olha o meu trabalho. O meu trabalho é esse aqui mesmo. O que tem é agradecer ao futebol e ao beat soccer. O futebol que eu jogava de 11. Dali, comecei a jogar futebol. Fui profissional. Do futebol eu cheguei ao beat soccer. Tá certo? E, por causa do muito futebol no início, a gente fazia muitas jogadas pelo alto. Foi dali que a minha geração foi diferente da de todas. E, o beat soccer, agradecer. Porque, realmente, o beat soccer mudou a minha trajetória de vida. Sou um cara que, realmente, eu fui em muitos países. Fui a todos os continentes. Quer dizer, se eu fosse imaginar, eu não iria a lugar nenhum.